Olá, bom dia. A gente começa falando da crise no INSS que só deve ser resolvida em outubro, viu? A afirmação é do general Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional. O governo deve editar medida provisória nesta semana ainda para a contratação de militares e civis. A situação dos cerca de 2 milhões de brasileiros que esperam uma resposta do INSS sobre os pedidos de benefícios só deve ser normalizada em nove meses. A previsão é do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno. O prazo, mais ou menos, que foi estipulado é que isso esteja resolvido em outubro. Para reduzir a fila no órgão, o governo federal quer editar uma medida provisória até a semana que vem para poder contratar reforço de pessoal, como militares da reserva. O presidente está muito preocupado, a prova é que imediatamente foi tomada aquela decisão de empregar militares nessa tarefa, militares que possam ser preparados em curto prazo. O general diz que o governo não pretende abrir concursos para a contratação de novos servidores, porque vai contra uma determinação do Ministério da Economia. Mas disse que a MP, que será editada na semana que vem, deve incluir também aposentados do INSS. Isso é uma medida inteligente porque a gente conhece a rotina. Então eu acho bastante inteligente essa medida. E vamos falar agora do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde decretou emergência sanitária global por causa do vírus. A China pressionou para que a emergência não fosse declarada, mas a OMS, segundo a OMS, o surto é sem precedentes. Um plano para uma resposta global também foi apresentado com obrigações que devem ser seguidas por países em todo o mundo. Até agora, quase 8 mil casos foram confirmados na China, com 170 mortes. Mais de 100 mil pessoas são monitoradas também na China. O vírus mortal já se espalhou por 18 países. O maior medo é que novos centros de proliferação do vírus apareçam em outros países. Se isso acontecer, toda a população da Terra pode ser afetada. Mesmo mantendo a taxa atual de 2% de mortalidade, se o vírus da China sair de controle, tem capacidade para matar até 150 milhões de pessoas em todo o planeta. A Organização Mundial de Saúde espera agora mobilizar todos os países do mundo para evitar que novos epicentros do surto do vírus mortal possam existir e para conseguir ajuda para financiar uma vacina. O governo brasileiro anunciou no domingo que vai trazer de volta para o país todos os brasileiros que estão confinados em Wuhan por conta do surto do coronavírus. E agora, um número positivo sobre a economia de Paracatu, Noroeste de Minas. O número de microempreendedores individuais cresceu 17% na cidade. O município alcançou a marca de 3.800 pessoas formalizadas como MEI em 2019. Os dados foram divulgados pelo SEBRAE. Paracatu teve um crescimento de 17% de formalização do microempreendedor individual. Então a gente percebe que muitas pessoas estão regularizando a sua atividade empresarial e estão percebendo uma oportunidade de negócio agora na cidade. Também tem a questão das empresas que regrediram da microempresa para a microempreendedor individual, tiveram essa oportunidade de reduzir o imposto da sua empresa através da microempreendedor individual. Então a gente teve esse crescimento interessante de 17%, é um crescimento alto, diante do número de empresas do município. E isso é positivo para a economia local? É muito positivo, porque a gente entende que hoje o empresário tem consciência da importância de formalizar a sua empresa, registrar o seu negócio, de estar regularizado perante o município. Então o empresário entende que para ele poder participar de alguma licitação, vender para outra empresa, ter outras oportunidades de negócio e de crédito, ele registrar na sua empresa o seu crescimento tem a maior possibilidade de crescimento também. E a questão das vendas. O município tem percebido que as vendas aqui no município têm aumentado. Principalmente pelas atividades que foram formalizadas, que é a questão de bar, manicure, pedicure, alimentação, que foi uma atividade muito crescente no município. E essa regularização, essa formalização é um benefício muito grande para o empreendedor também, né? As pessoas que ainda estão na informalidade, o que elas devem fazer? É interessante que o empresário que está procurando a formalização entenda que ao formalizar ele está abrindo uma empresa. Dentre esses benefícios do microempreendedor individual, ele tem acesso aos benefícios do INSS. É o maior benefício que ele tem, na verdade. Além disso, ele tem o benefício de ter o alvará de funcionamento da sua empresa. Então ele está autorizado a vender e funcionar no município. Tem o seu CNPJ, onde ele pode fazer o cadastro em outras atividades. Ele tem acesso a uma compra mais interessante com outros fornecedores. Pode vender, inclusive, para o próprio município. E também tem a questão do crescimento. Ele tem a oportunidade de linha de crédito, nas instituições financeiras. Ele tem a oportunidade também de fazer vendas para outros municípios. Inclusive, se for interessante para o empresário, ele pode até importar, aliás, exportar o seu produto. E a pessoa, então, que deseja se formalizar, qual é o passo? Onde buscar ajuda? Inicialmente, a gente já está direcionando todos os clientes que têm interesse de fazer a formalização para a casa do empresário, onde fica a sala mineira de Paracatu. Lá, ele vai receber a orientação inicial das atendentes da sala mineira. Em seguida, ele deve participar da oficina, como se formalizar. Essa oficina acontece toda quarta-feira, a uma hora da tarde, na sala. Ela tem a duração de média de duas horas, duas horas e meia, depende da turma. E, logo em seguida, ele já tem os documentos em mão, ele já pode formalizar a sua empresa. Já vai procurar lá mesmo o setor de Alvará. E lá mesmo, ele já vai procurar o setor do cadastro para o site da prefeitura para poder emitir nota fiscal. Então, o empresário, numa tarde, ele já sai com o CNPJ na mão e ciente de todas as obrigações, todos os deveres que ele tem que fazer e os benefícios também.